Então, pessoal, agora a gente vai estar falando da miose 2, tá? Que já falamos do processo de reducidão, agora a gente vai falar do equacional. Gente, de todos os vídeos, esse é um mais tranquilo, porque, na verdade, esse processo, ele é muito, muito, ele é 98% igual ao da mitose. Então, se vocês entenderam a mitose, vocês vão entender isso daqui sem dificuldade alguma, tá? Tem umas diferenças sutis, uma coisinha ou outra, mas, de um modo geral, é a mesma coisa, tá bem? E, então, esse vídeo tende a ser mais fácil. O importante é lembrar que, na primeira meiose, tínhamos uma célula diploide, e essa célula diploide formou duas haploides. Agora, nós temos duas células, não estamos tratando de uma célula só. Estamos tendo duas células, tá? Aí, geralmente, a diferença da mitose é essa. Estamos tendo duas células, que são haploides, e dessas duas células, nós vamos formar quatro, ok? Então, esse é o processo de meiose 2. É pegar duas células haploides e formar quatro células haploides a partir dela, tá? Então, a primeira fase é a prófase 2, que é onde ocorre, novamente, a condensação dos cromossomos. Lembra que, quando separou aquilo lá da telófase, esses cromossomos foram descondensados, porque já tinha separado o núcleo, né? Já ia separar os cromossomos, não tinha mais por que estar condensado. Agora, como vai ter uma nova divisão, novamente vai precisar condensar esses cromossomos. Normalmente, vai precisar compactar a associação com estonas e tudo mais, tá? Vai ter a formação do áster e de difuso acromático. Só lembrando, áster e difuso acromático, né? Que é o que liga, são as estruturas que ligam esses cromossomos aos centrílulos. As estruturas que são originadas a partir do centrílulo, né? Para poder ligar esses cromossomos. E vai ter desaparecimento da carioteca no crom, pelos mesmos motivos que a gente já falou, certo? Vai parar a síntese de RNA e de proteínas, e você precisa expor o material genético ali. Na metafase 2, ocorre a associação dos cromossomos ao fuso acromático. Então, esse fuso ali, que ocorre pelos microtúbulos, ele vai se associar aos cromossomos, tá? E vai ser importante para quê? Para formar a flaca patorial. Então, novamente. Para eles ficarem alinhados ali no meio, você precisa daquele processo de caça e captura. Então, precisa vir de um lado as fibras, né? Para se ligarem, e do outro lado também. Elas vão tentar puxar, puxar, só que elas exercem a mesma força, e aí eles ficam alinhados ali no meio, tá? Alinhados na placa patorial. Esse alinhamento ali, ele vai ser importante porque é o melhor processo, é o melhor momento de visualização dos cromossomos, e depois disso, tem como correr a separação dos cromátides, por conta da degradação da boesina, por conta do APC, do complexo promotor da anáfase, certo? Esse complexo induz a degradação dessas proteínas que estão ligando, né? Permitindo que esses cromossomos fiquem muito próximos, e aí vai ocorrer a separação dessas cromátides. Vai separar aqui, vai separar aqui, separa aqui e separa aqui, tá bem? Então, aí, essas células que estavam acloídicas, cada uma dessas células acloídicas vai perder, vai separar. Vai vir uma cromátide pré-espona e outra cromátide pré-espona a partir desse cromossomo, tá bem? Então, na anáfase, vai ocorrer a mesma coisa que ocorre na anáfase da mitose. Não vai separar cromossomos, e sim separa cromátides e nós, tá bem? E vai ter a migração, separando, tendo a migração dos polos opostos, ok? A partir disso, a gente chega à telófase 2. Na telófase 2, ocorre a descondensação dos cromossomos, então, novamente, já separou com os polos, já vai poder dividir. Então, os cromossomos, eles podem ser descondensados. O fuso acromático e o áster, eles desaparecem, tá? E vai ter o reaparecimento do núcleo na carioteca, porque o núcleo, ele precisa ser reestruturado, né? Você vai descondensar o material genético, então, ele precisa ser delimitado ali naquela organela, e vai notar que síntese de RNA e proteínas, então, se precisa do núcleo de novo, tá? Aí chega a citocinase 2, que é onde o góia divisão dessas duas células em quatro células filhas no total, tá bem? Quatro células após, tá? Lembrando que N, ela vai gerar N e N, tá? Isso é o certo. Ela não vai gerar A, porque por ter divisão, por ter divisão, ela pode gerar N sobre 2 e N sobre 2. Não, isso aqui está errado. Ela vai ser uma divisão, porque você não está separando cromossomos, só está separando cromáticos. Então, ela não é reducional, ela é equacional. Por isso, N gera N em N, tá bem? Então, só para fazer um resumo e ver se vocês entenderam bem o processo de gimeiose, a gente começa, no começo de tudo, né? Tem, pensa que isso aqui é a quantidade de material genético. Tá? Do cromossomo lá, se eu acho que for. Começa com o número X. Vai ocorrer o processo de duplicação do DNA, tá? Fase S, corre a duplicação, ele vai para 2X, ok? Vai ocorrer... Então, a fase S, ele vai para 2X. Então, ele vai duplicar o material genético. A partir dessa fase S, depois disso, você entra na fase G2 e chega até a fase N. que é a fase de separação mesmo. Chegando à separação, essa daqui, ela vai ser dividida, certo? E vai voltar para X, ok? Continuando o processo de divisão, ela chega a X sobre 2, que é o número apódio ali daquela célula, tá bem? Então, isso é muito importante, né? Porque se você... Porque foi o que eu falei que aconteceu na vitose. O número do Celsum de poids é 2M. Chega a 4M, né? Porque tem que duplicação do material genético, volta para 2M e depois volta para N, tá? É isso que esse gráfico mostra aqui, tá? Em qual aumento você vai ter a quantidade de material genético ali apresentando. Isso vai ser relativo a partir das fases do processo de divisão do celular. Na verdade, das fases do ciclo celular de modo geral, tá bem? E, resumindo, então, a primeira meiose, ela é reducional, tem 2M formando N, N, e a segunda meiose é equacional. Cada uma dessas células apódio forma 4 células apódio. Gente, esse é o processo de meiose. Isso é muito importante mesmo, tá? Sentem com o parametose com a meiose, separem a meiose 1 da meiose 2, para vocês entenderem as diferenças também. E o próximo vídeo vai ser sobre reprodução e ciclos de vida. Então, eu vou pegar esses conteúdos de mitose e meiose e vou aplicar nos processos de reprodução sexuada e assexuada para vocês entenderem bem como que isso influencia mesmo. Como que a mitose vai ser importante para a reprodução e a meiose também vai ser importante para a reprodução, tá bom?